A luz sempre foi um símbolo de ideia, de genialidade, de clareza. Foi assim que a gente nasceu, de uma ideia visionária de implementar no interior do Ceará uma empresa de tecnologia. Desde 2013 até hoje, nos consolidamos com um serviço de excelência e produtos de perfeita qualidade. A gente sabia que unindo o brilho de cada colaborador, de cada parceiro e de cada cliente, nosso brilho seria ainda maior. Hoje somos um mundo inteiro de possibilidades em LED. Somos a Mundo de LED. Nos especializamos em pesquisar e levar até você as melhores soluções em comunicação visual com LED. Tudo para que você tenha mais visibilidade, vendas e novos clientes. Estamos a um clique de distância e oferecemos todo o suporte na venda e no pós-venda. A qualidade do nosso produto é garantida por um corpo técnico especializado, desde a seleção dos melhores fornecedores até a montagem e sua completa bateria de testes. O produto é testado no fabricante e depois é testado também pela nossa equipe, módulo por módulo para monitoramento e checagem total. Depois disso, ele é enviado até você, com todo o cuidado e transparência, para qualquer lugar do país. E temos orgulho de ser a maior empresa de painéis vendidos do Brasil, dos mais variados tamanhos, tipos e formatos. E a nossa maior recompensa é a satisfação e o retorno que cada cliente do nosso mundo tem. Esse é o nosso brilho e queremos ele forte com você também. Mundo de LED. Inovamos a sua comunicação com o mundo.